Mande um bilhete Quando escrevi Pedindo a ele Pra voltar depressa Está ruim a peça Sem ele aqui Estou aguardando A resposta dele Meu medo é que ele Talvez me esqueça Ele sabe que eu Sem ele não vivo Ele é o motivo Da minha dor de cabeça O meu namorado Está dando mancada Me deixando louca Me matando aos poucos Com sua demora O meu namorado Seja juizado Te peço por favor Não mate o nosso amor Venha logo embora O meu namorado Está dando mancada Me deixando louca Me deixando louca Me matando aos poucos Com sua demora O meu namorado Seja juizado Te peço por favor Não mate o nosso amor Venha logo embora Música Música Legenda Adriana Zanotto